Eu acho que eu sempre... Parece aquele discurso ensaiado e tal, mas eu acho que eu sempre voltei. Sempre, né? Assim, sempre, sempre. Sempre, assim... Na verdade, acho que todo mundo, na verdade, sempre desenhar. Como todo mundo, eu sempre desenhei. Só que eu não parei, né? As pessoas normalmente param, né? Acho que quem tem juízo para, né? Quem não tem, continua, né? Então, eu não me lembro de não desenhar, né? De não pintar, de não estar envolvido com nada que envolvesse arte, né? Eu sempre li muito, né? Começando com... Eu aprendi a ler muito cedo, porque a minha mãe... Ela me ensinou, né? A começar a ler. E eu queria que ela continuasse lendo para mim, né? Porque meu pai, sempre que vinha do centro, ele trazia uma revista. Uma revista de quadrinhos. E eu ficava louco para minha mãe ler. Aí pedia para ela ler, né? Ela lia. Só que ela não tinha tempo, porque ela tinha que fazer os afazeres de casa. Aí ela lia... Durante um certo tempo, depois ela não tinha mais tempo. Tinha que fazer as coisas de casa e tal, não sei o quê. Aí eu queria aprender. Aí eu aprendi a ler super cedo. E para compensar uma certa falta de traquejo social, né? A gente que tem essa coisa da... Sei lá, da leitura, da arte, de gostar dessas coisas assim. A gente acaba tendo uma certa falta de traquejo social. Porque a gente acaba sendo um pouco diferente da... Da maioria das pessoas com quem a gente convive, né? Mas de uma forma geral, você se sente meio ET Durante um certo período da sua vida, né? Basicamente foi esse tipo de formação, né? Formação conflituosa, muito rica, mas muito conflituosa, né? E aí, assim... E nesse processo de desenho, como eu te falei, da... Como era muito voltado para os livros e tal, e você meio ET do mundo, Você começa a procurar caminhos para se expressar. E um dos caminhos para me expressar é exatamente Desenhar aquilo que eu lia, que eu via, né? Desenhar personagens em quadrinhos, né? A princípio como cópia e tal, não sei o quê. E tentando criar um universo próprio, né? Fazendo coisas... Recortando figuras e montando histórias e criando coisas e tal, não sei o quê. E sempre desenhando, né? O meu pai comprou uma casa no José Walter, né? Aí foi quando a gente mudou para lá. Como o José Walter era um bairro meio ilhado, Ele tinha um movimento cultural muito forte lá dentro. Aí descobri que tinha esse movimento, que tinha essa coisa, Que era um pessoal que já, mesmo fora de lá, Já organizava eventos nas praças, intervenções, jornais murais. Tinha um movimento muito forte de todas as coisas. De teatro, de artes plásticas, de poesia e tal. Com esse negócio de fazer um grupo de teatro também lá no José Walter, né? De trabalhar com eles lá. Aí eu conheci o pessoal que fazia pintura no José Walter, que já pintava. Que é um pessoal que, posteriormente, a gente veio a fazer o Fratura Exposta. Em cima das Fraturas Expostas tinha uma coisa que, porra, é legal porque parece o nome de banda de rock, né? O nome é o grupo, a gente tem produção, tem peça e tal. Como é que a gente vai fazer, o que a gente vai mostrar. Aí o Jorge Luiz tinha contato com o Roberto Galvão na época, Que já era um artista que tinha uma projeção. E também trabalhava junto, se não me engano, a alguns órgãos do governo e tal. Alguma coisa desse tipo. E aí o Galvão deu todo o apoio. Inclusive foi o cara que escreveu a apresentação do grupo, né? No primeiro catálogo do grupo. E sugeriu a Casa de Cultura Raimundo Sela, né? O Palácio da Luz. Naquela época a Casa de Cultura Raimundo Sela. E que hoje, se eu não me engano, é a sede da Academia Excelência de Letras. Se eu não me engano. Era no centro, era num espaço tradicional. E a gente com uma linguagem que não tinha nada de tradicional, né? A última performance que a gente fez Era exatamente na época das eleições para prefeito. E a gente fez uma exposição. A gente fez uma performance, que era a última. Que era sobre o voto. Onde a gente pegou e cobriu. A gente convidou os candidatos, né? Para a exposição. A gente na galeria convidou. E a gente pegou e cobriu todos os trabalhos com cartazes dos políticos. Porque era exatamente uma crítica A sujeira que eles estavam fazendo na cidade, né? Mas, enfim. Aí, pouco tempo depois disso, Na verdade, a gente dissolveu o grupo, né? Porque como o grupo não tinha uma proposta nem estética nem ideológica. Na verdade, ele tinha se reunido para romper uma fronteira geográfica, né? Para tentar encontrar um espaço dentro do cenário cearense. A gente achou que ele já havia cumprido essa função. Eu fui morar numa espécie de pensão. Aluguei uma cama, né? Porque você lá alugou. A quarta é um luxo. Você alugou uma cama com mais outras três pessoas que você não conhece, né? Num quarto lá. Não tinha espaço para pintar. Não estava pintando. Não estava nada. Estava lá meio sem assim. Estou aqui em São Paulo, mas não sei o que fazer. Porque eu tinha também como estratégia ficar perto das galerias. Exatamente para poder estar indo nas galerias, Vendo as exposições, tentando manter contato com as pessoas. Entrei em contato também. Consegui entrar em contato com a Olivia Tavares de Araújo, que me apresentou a uma galerista, que era a Suzana Sassum. E aí meio que ficou combinado de fazer uma exposição dupla. Uma exposição em São Paulo, na Suzana Sassum, e ao mesmo tempo uma exposição na Espaço Capital em Brasília. Então essa coisa de ter um artista que estava vindo de um eixo fora, e que tinha uma relação tanto com essa coisa da cultura popular, quanto com a relação com o que estava sendo produzido contemporaneamente, eles acharam interessante e tal. E aí aquele trabalho que eu fiz aqui, que eu saí daqui com ele, ele não falava mais para mim. Ele não era mais verdadeiro. Eu poderia ter mantido aquele litro e seguro, mas eu não conseguia. Não aguentava, não conseguia mais fazer aquele tipo de trabalho. Para mim é uma linguagem, uma cidade pesada, uma cidade diferente, uma cidade mais crua. Não que eu tenha nenhuma queixa de São Paulo, não. Eu adoro São Paulo, mas é uma cidade diferente. Aí o que acontece? Eu mudo radicalmente o meu trabalho. Mudei radicalmente. Eu não aguentava. Foi a primeira vez que eu raspei a cabeça. Era tão físico aquilo, porque eu não conseguia dar continuidade ao trabalho, porque isso é uma das coisas que o meu trabalho tem. Ele tem que ter uma verdade muito grande com o que eu quero dizer, com o que eu digo. Não é uma coisa que não tem a ver comigo ou que é feita fora de mim. Ela tem a ver com o que eu quero dizer. E aí eu mudo radicalmente o trabalho. O trabalho vira uma coisa mais densa, com as figuras meio mitológicas, meio monstruosas e tal. E como fazia mais ou menos uns dois, três anos que eu não via minha família e tal, não sei o que, não tinha vindo a Fortaleza, aí eu disse, não, vou dar um tempo e vou para Fortaleza. Começar esse ano e vim para Fortaleza. Vim para Fortaleza exatamente no final do ano. Aqui eu reativo meus contatos com o Mário. A gente resolveu fazer a exposição Desculpe, que foi uma exposição também muito interessante conceitualmente. Porque o título exatamente Desculpe era exatamente coisas que a gente não desculpava dentro da arte cearense. E a gente começou a tecer. A exposição era exatamente isso. Alguns comentários sobre o que a gente não desculpava no cenário cultural cearense. a politização de determinados aparelhos, determinados grupos de artistas que cortejavam o poder, que tinham uma proximidade com o poder e que usavam dessa estrutura em benefício próprio e não em benefício do desenvolvimento da arte cearense como um todo. E aí a gente resolveu um bocado de calo e fez uma exposição fora a história de mostrar os trabalhos, mas com essa significância. de tocar nesses aspectos. Minha vida ficou nessa história. Eu ficava produzindo e trabalhando. Período em veículo, trabalhei na Gazeta Mercantil, no escritório que teve aqui dela. Trabalhei em publicidades, fazer ilustração, fazer trabalho de design e pintando nas horas livres. Aí vem aquela história que eu sempre falo, que é a divisão da minha vida sempre. essa coisa. Você tem dinheiro, você não tem tempo. Você tem tempo é porque você está liso. Em 2005 a gente chegou a reunir o Fratura Exposta. Fez uma exposição que era exatamente 20 anos depois, a gente fez a exposição do Fratura na Galeria Vicente Leite, na Facete. Mas também foi só uma volta para fazer um show e tchau. Nada de dar continuidade. Hoje em dia todo mundo pergunta assim. Ah, é sobre isso que a gente surge com alguma coisa, o pessoal pergunta. E aí o Fratura e tal? O Fratura cumpriu só a função. Só se reuniu para um showzinho no final de 2005, mas o Fratura não tem futuro, só tem passado. Aí quando eu chego eu vejo assim aquele colorido, aquele mar, a areia e as barracas. Aquilo ali meio que explode assim no olho, aquela intensidade das cores. O verde, o do mar, o azul, o do céu e tal. Aí eu digo, porra, realmente as cores, esse é o lugar da cor, sabe? Esse é o lugar da cor. E isso acompanha a cromaticidade do meu trabalho assim até hoje. Mesmo quando eu faço um ou outro trabalho que são poucos com cores mais frias e tal, como o azul, ele ainda assim sempre tem alguma coisa contrastando com ele, que acende ele, que deixa ele mais forte, mais vivo. E aí tem tudo a ver com essa coisa daqui, da luz do Ceará. O tipo de discurso que o meu trabalho traz, ele é compreensível tanto para quem vive na periferia de Fortaleza, como quem vive na periferia de São Paulo, como quem vive em qualquer outro lugar do mundo. Acho que essa coisa de universalizar o discurso, eu acho que o meu trabalho naturalmente entendeu para isso. Então, eu digo assim, eu não tenho mais essa identidade local, com as pessoas, com o bairro e tal, mas eu tenho uma identidade universal, porque eu agora acho que essa identidade se estendeu. já dizia-se que você quer falar do universal para o seu quintal. Eu acho que é basicamente isso. Eu falo uma coisa universal, não tenho mais esse olhar para esse meio. Pelo contrário, o meu trabalho hoje em dia, cada vez mais ele está tendendo para uma coisa meio de laboratório, uma coisa mais subjetiva, mais pessoal, mais mergulhada, digamos assim, nos meus próprios demônios do que os que eu vivo lá fora. Então, é mais ou menos isso, essa questão de referências do meio em que você vive. Então, é isso. ...